Pais Adolescentes Olha ali o seu bros Ah, que festa, que festa, incrível Mãe, olha, esse é teu gato? Meu, teu namorado? Ei, essa é minha filha Ela tá louca pra conhecer você Ah, mãe Ei, onde você vai? Meninas, fiquem aqui, eu vou lá buscar ele, tá? Aqui está Alguém me ajude Ai, que legal Ah, essa foi uma festa de verdade Mãe, chega É verdade Nós não podemos acordar os mais velhos Mas você é mais velha Ai, tá bom, não seja chata, vem ver uma coisa Olha só isso Eu vou colocar o travesseiro na cara dele Até ele parar de respirar Mãe Para, o que foi? Eu só tô brincando Eu falei que era chata Olha só isso agora Contamos até três Um, dois, três Mamãe, filha Olha só sua cara Então toca aqui, então toca aqui Não fiquei parado, toca aqui Mas que dão tudo para os filhos Mamãe, papai O que você tem, minha filha? Eu quero um cachorro Aqui está Eu quero um maior Toma, querida Ah, eu mudei de ideia Agora eu quero um gato Agora eu quero um passarinho Aqui está, minha filha Um passarinho Veja só, o nome dele é cancha Eu não quero um passarinho Eu quero um irmão Pronto, tá aqui o irmãozinho Agora eu quero uma irmã Aqui está sua irmã Mas eu quero mais velha Aqui Ah, eu quero ser amiga daquele pessoal Que tá ali na rua Pronto Deixe pra casa, por favor Ah, agora eu quero outros pais Ah Aqui Olha aqui Bem gordinho assim Agora ela é problema seu Chega de ter mais filhos Fechado Pais que são preguiçosos Vamos Espera aí Onde pensam que vai? Ah tá E quem vai limpar? Mas mãe, pai Meus amigos estão aqui Ótimo Eles podem te ajudar E você termina mais rápido É só uma pequena lista Olha aqui Ah Então toma aí Então pega Enquanto isso vamos indo Temos compromissos Espera Espera Pra que são essas chaves Pra que são essas chaves? São da garagem Você vai limpar lá também Mas isso não estava na lista Tá aí atrás da lista Olha O que? Ainda tem outro lado Ah Ele está só brincando de novo Está tudo bem, guria Espera Espera que ele se recupera Ai Ai não Chega Ai Ah que coisa Já estou cansada Dessa sua brincadeira Sem graça Criança desaparecida Na família Se souber Ligue Tenho uma ideia Oficial 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 Vem aqui rápido Eu acho que eu vi Essa guria ali É mesmo Sim Tem algo preso Nos meus dentes? Espere menino Espere Ei Aquela torta Que estava na sala Não fui eu Quem pegou Eu não sei quem foi Ah Me livrei dela Liberdade Ei Pera aí Ei Olha aqui Encontrei sua filha perdida É sim Essa é a nossa filha Muito obrigada Não tem de que Espera Essa não é minha família Até logo Tenha um bom dia Ei Ei Não se preocupe Você vai gostar Nós amamos muitos humanos Nós também já fomos humanos um dia Verdade Essa sua verdade parece muito ameaçadora Preciso ir ao mercado Quem quer ir comigo? Nós Nós iremos com você Mas eu posso ficar aqui Vamos Vai ser legal Papai Eu não imaginava que poderia ser tão triste Sim Não é fácil minha filha Mas estávamos prontos O que está acontecendo aqui? E então paciente Como está se sentindo hoje? O que estão fazendo aqui? Pega a comida e corra Corra Ei Ei O que é isso? Seus ladrões Parem Eles roubaram toda a comida Me ajude 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 Essa pobre velhinha Eles roubaram a minha comida Me dá o seu like Então fica aqui embaixo Se tem pena dessa velhinha Isso Está pronto É pra você mamãe pernas longas Pra mim? Que lindo isso Vou pendurar na geladeira Vou sempre admirar Mãe Olha o que encontrei na loja de brinquedos Um novo personagem do Pop Playtime Mas que fofinho Vamos lá brincar Espera Papai Toma Obrigado O que é isso? É uma parola de chique Mamãe Vem rápido Papai não está bem Ah Ele está só brincando de novo Está tudo bem guria Espera Espera que ele se recupere Ambulância Chame uma ambulância Ah Seria bom chamar uma ambulância Não precisa Isso sempre acontece Ah Parece mais sério do que a última vez Ela esqueceu de se salvar Ah Pânico Vá buscar ajuda Vá pegar a maca Ah Papai Quem é você? Eu sou a Ana E vim do futuro Eu vim te agradecer Obrigada por me levar Para a família Do Pop Playtime Eu me tornei Uma exterminadora Ciborgue E vim te pegar O que? Não Ana Me perdoa Eu não queria fazer isso Agora é tarde demais Assente o seu destino Ai Ah Ah O que que é isso? Me dá seu dedo Como assim? Eu disse Me dá o dedo Tá bom Não aconteceu nada? Espere apenas um momento Esse grande truque É chamado de Caso Mortal Eu não estou aguentando isso Corre, corre Ah Eu venci você Então a partir de hoje Esse quarto aqui é meu Alice Que horas são? São 16 horas e 40 minutos O que? Papai Animatronic Acorde Nós dormimos demais Quer dizer Você dormiu demais A tomada está fora Você esqueceu de se carregar Crianças venham rápido Seu pai está atrasado para o trabalho Eu trouxe carregadores Eu trouxe os carregadores Ótimo Coloque nele Vale Vai Coloque nele Vamos ver se vai dar certo Ele deve ter carga o suficiente até o final do dia E se eu ficar sem bateria durante o trabalho É por isso que eu fico dizendo que você tem que se carregar a noite Vai logo trabalhar Tá bom O que? O cachorro deixou olho nos meus sapatos de novo Quem era para ter saído com ele para passear hoje? Ei Ei cachorrinho Vamos dar um passeio Ei Espera Nem se até vou fugir de mim Ei cachorrinho Chorrinho O que você está fazendo? Espera Espera Para 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 Espera Espera É um robô sem teto Não cachorrinho Não Espera Eu falei para ficar quieto Eu vou te soltar o chinelo Mica Mica Então Por que o quarto dele? Você é irmã mais velha E se não fizer isso Não irá à festa Tá bom Eu já volto Espera Espera Basta Espera Espera Pronto, posso ir? Irão, você não vai a lugar nenhum! Como assim? Obrigado por limpar o meu quarto, mana! Ah, Gregory, eu vou te pegar! Você vai se ver comigo! Mas é claro que eu vou a essa festa! Então, vamos nos divertir? O que vai fazer com a gente? Algo realmente assustador! Vamos, pegue isso! Pare de rir! Ah, Gregory, eu vou te mostrar uma coisa agora! Já chega! Mãe, pai, agora sentem! Eu vou mostrar um truque! Vazio! Abracadí, abracadu, abra... Caramba! TARAM! � тай! Ah, de novo você com esses truques! Pare de me tirar da cartola! Ah, me ajuda! Ô, Vani, me presta o seu telefone pro... Ah, me ajude! Ah, cadê minha cabeça? Durante a época do acasalamento, os coelhos são muito ativos. Macho corre atrás da fêmea, fazendo círculos ao redor dela, acenando... Ei, vem me ajudar! Se uma fêmea estiver interessada no macho, ela se aproxima para poder fazer o acasalamento. Ah, não é nada disso que você está pensando! Mãe, olha que a Vani estava assistindo! Espera!